Lição Léxia Léxia Lição Léxia Lição Léxia Bola Volte Bola Volte Bola Volte Bola Volte Estar Vera Estar Vera Estar Vera Estar Vera Cidade Porco Cidade Porco Cidade Porco Cidade Porco Clube 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 Amiga Vê-nos Amiga Vê-nos Amiga Vê-nos Amiga Vê-nos D D Frão D Frão D Frão D Frão Frão Feliz Fein Feliz Fein Feliz Fein Feliz Fein Boa KOT VOR KOT VOR KOT VOR KOT OLA HATLO OLA HATLO OLA HATLO OLA HATLO LIÇÃO LEXIA LIÇÃO LEXIA BOLA BOLTE BOLA BOLTE ESTAR VERA ESTAR VERA CIDADE BORQUE CIDADE BORQUE CLUB CLÚPERIN 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 AMIGA BENNERS AMIGA BENNERS DE FRAU DE FRAU FELIZ FEIN FELIZ FEIN BOA GOT BOA GOT OLA HATLO OLA HATLO AQUI CERDNA AQUI CERDNA AQUI CERDNA AQUI CERDNA COM KVERDNA QUAM QERDNA QERDNA QE QERDNA IEU 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 Ech 1 I 1 I 1 I I Introduzir Kina Introduzir Kina Introduzir Kina Introduzir Deixei Luta Deixei Luta Deixei Luta Deixei Luta Legal Cort Legal Cort Lugal Cort Lugal Cort Park Carthage Park Carthage Carthage Park Carthage Toque Leica Toque Leica Toque Leica Toque Leica Ciencia Víjente Ciencia Víjente Ciencia Víjente Ciencia Víjente Aqui Certo Aqui Certo Como Certo Como Certo Eu 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 E E E Em E Introduzir Quina Introduzir Quina Deixei Lauta Deixei Lauta Legal Corte Legal Corte Parque Cárdeus Parque Cárdeus Toque Leica Toque Leica Ciência Vicente Ciência Vicente Vejo Céu Vejo Céu Vejo Céu Vejo Céu Obrigado Toc Obrigado Toc Obrigado Toc Obrigado Toc Para Tej Para Tej Para Tej Acima 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 Que loroso Rei Que loroso Rei Que loroso Heit Que loroso Heit Nós B Nós B Nós B Nós B Bem-vinda 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 Você. Você. Irmão. Brother. Irmão. Brother. Irmão. Brother. Irmão. Brother. Verifica. Atoga. Verifica. Atoga. Verifica. Atoga. Verifica. Atoga. Vejo. Céu. Vejo. Céu. Obrigado. Tak. Obrigado. Tak. Para. Têlho. Para. Têlho. Acima. Ê. Acima. Ê. Quiloroso. Heit. Quiloroso. Heit. Nós. Befe. Nós. Befe. Bem-vinda. Velkommen. Bem-vinda. Velkommen. Você. Fu. Você. Fu. Irmão. Brother. Irmão. Brother. Verifica. Verifica. Atoga. Verifica. Atoga. Class. Backnum. Class. Backnum. Class. Backnum. Class. Backnum. Vanya. Venha. Come. Venha. Come. Venha. Come. Com licença. Afsagun. Com licença. Afsagun. Com licença. Afsagun. Com licença. Afsagun. Ter. Hava. Ter. Hava. Ter. Hava. Ter. Hava. Osu. Clusta. Maiu. Media. Maiu. Media. Maiu. Media. Maiu. Media. Minha. Morkun. Minha. Morkun. Minha. Morkun. Minha. Morkun. Mai. Moodil. Mai. Moodil. Mãe. Moodil. Mãe. Moodil. Senhorita. Unkfru. Senhorita. Unkfru. Senhorita. Unkfru. Todo mundo. Adler. Adler. Todo mundo. Adler. Todo mundo. Adler. Adler. Class. Berknam. Class. Berknam. Venha. 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 Com licença. Afsugun. Com licença. Afsugun. Ter. Hava. Ter. Hava. Osso. Clusta. Clusta. Osso. Clusta. Maio. Meðja. Maio. Meðja. Minha. Morgun. Minha. Morgun. Mai. Móðil. Mai. Móðir. Sňurita. Unkfru. Sňurita. Unkfru. Todo mundo. Adler. Todo mundo. Adler. Oi. Hai. Oi. Hai. Oi. Hai. Oi. Hai. Ég mérs mu. Ég tjálvur. Ég tjálvur. Ég tjálvur. Ég tjálvur. Ég tjálvur. Ég tjálvur. Í. Og. Í. Or I Or I Or Nome Nap Nome Nap Nome Nap Nap Novo Nicht Novo Nicht Novo Nicht Novo Nicht Imagina Imen tade der Imagina Imen tade der Imagina Imen tade der Imagina E menta de ver. Máquina. Vel. Máquina. Vel. Máquina. Máquina. Vel. Buracum. Pól. Buracum. Pól. Buracum. Pól. Buracum. Pól. Sólido. Façte. Sólido. Façte. Sólido. Façte. Sólido. Façte. Vestir. Quiot. Vestir. Quiot. Vestir. Kjóttl. Vestir. Kjóttl. Oi. Hai. Oi. Hai. Eu mesmo. Eu mesmo. Jégt sjálver. Eu mesmo. Jégt sjálver. I. Och. I. Och. Nome. Nome. Nop. Novo. Nichte. Novo. Nichte. IMAGINA. Imantadadir Imagina Imantadadir Máquina Velho Máquina Velho Buraco Pole Buraco Pole Solidou Fast Solidou Fast Vestir Kiotl Vestir Kiotl Artista Listomadir Artista Listomadir Artista Listomadir Artista Listomadir Aviente Framundan Avient Framundan Avient Framundan Avient Framundan Skreed Lentarmag Skreed Lentarmag Skreed Lentarmag Skreed Lentarmag Subtrair Traida Frau Subtrair Traida Frau Subtrair Traida Frau Subtrair Traida Frau Escritur Escriturário Clarke Escriturário Clarke Escriturário Clarke Empla Stour Empla Stour Empla Stour Ampla Store Fritar Steca Fritar Steca Fritar Steca Fritar Steca Hamburger 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 Seir Farra Seir Farra Seir Farra Seir Farra Pared Vacor Pared Vecor Pared Vecor Pared Vecor Artista Listomadur Artista Listomadur Aviante Framuntan Aviante Framuntan Segred Lentarmar Segred Lentarmar Subtrair Traga frau Subtrair Traga frau Escriturário Clarke Escriturário Clarke Ampla Store Ampla Ampla Store Fritar Steca Fritar Steca Steca Hamburger Ramporcare Hamburger Ramporcare Ramporcare Seir Farra Seir Farra Pared Vecor Pared Vecor Minguem Enkin Minguem Enkin Minguem Enkin Minguem Enkin Inventar Finnau Inventar Finnau Inventar Finnau Inventar Finnau Sintuas Enfalt Sintuas Enfalt Capacete Capacete Heorm Capacete 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 İeorme Capacete İeorme Relaxar Poupar Váram Opinião Aceita Samola Aceita Samola Aceita Samola Aceita Samola Violento Olpelti Violento Olpelti Luta Partai Luta Partai Luta Partai Luta Partai Partai Mingai Engin Inventar Finnaðu Simplus Einfalt Capacete 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 Relaxar Poupar Váram Poupar Váram Opinião Escudan Opinião Escudan Aceita Samola Aceita Samola Lugar 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 Stath Lugar Stath Skurgan Mede Skurgan Mede Skurgan Mede Skurgan Mede Lugar Assim Palug Valeria Valeria Label Refins Klip Valeria Glor 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 ди Glor 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 Stolter 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 Cavalo Hester Cavalo Hester Cavalo Hester Cavalo Hester Biblioteca Poucasap Biblioteca Poucasap Biblioteca Poucasap Biblioteca Poucasap Difrensa Mönel Difrensa Mönel Difrensa Mönel Difrensa Mönel Qualquer coisa Necht Voluntário Seolv poda lede Voluntário Seolv poda lede Voluntário Seolv poda lede Voluntário Seolv poda lede Surpreendente Outrullacht Surpreendente Outrullacht Surpreendente Outrullacht Surpreendente Outrullacht Lugar Colocar Estad Lugar Colocar Estad Escorregar Mede Escorregar Mede Fogo Eldor Fogo Eldor Orgulhoso Stolter Orgulhoso Stolter Cavalo Cavalo Hester Cavalo Hester Biblioteca Poucasap Biblioteca Poucasap Diferent Diferent Mönch Mönch Diferent Mönch Mönch Qualquer Coisa Nech Qualquer Coisa Nech Voluntário Seolv poda lede Voluntário Seolv poda lede Surpreendente Outrullacht Surpreendente Outrullacht Linha Broth Linha Broth Linha Broth Linha Broth Construção Peking Construção Pequim, construção, Pequim, construção, Pequim, sussurro, cvistla, sussurro, cvistla, sussurro, cvistla, ainda. Ainda. Atividade. Pequim, atividade. Pequim, atividade. Pequim, atividade. Pequim, informação. Eu replicincar. Informação. Eu replicincar. Informação. Eu replicincar. Programa. Forret. Programa. Forret. Programa. Forret. Programa. Forret. Graficum. Töpl. Graficum. Töpl. Graficum. Töpl. Graficum. Töpl. Töpl. Sôdhaga. Helbrecht. Sôdhaga. Helbrecht. Sôdhaga. Helbrecht. Báll. Fötu. Báll. Fötu. Fötu. Balve. Fötu. Balve. Fötu. Linha. Gros. Linha. Gros. Construção. Pequim. Construção. Pequim. Sussurro. Quefiste-la. Sussurro. Quefiste-la. Ainda. Anção. Ainda. Anção. Atividade. Perkne. Atividade. Perkne. Informação. Örpl. Plissinkar. Informação. Úrplissinkar. Programa. Forret. Programa. Forret. Graficum. Töbl. Graficum. Töbl. Sôdhaga. Helbrecht. Sôdhaga. Helbrecht. Balve. Föte. Föte. Balve. Föte. Resistente. Estarcos. Resistente. Estarcos. Resistente. Estarcos. Resistente. Estarcos. Refeição. Mortis. 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 Refeição. Mortis. Desperdício. Shoal. Desperdício. Shoal. Desperdício. Shoal. Desperdício. Shoal. Fresco Fast Fresco Fast Fresco Fast Fresco Fast Cuidado Humanem Cuidado Humanem Cuidado Humanem Cuidado Humanem Meio Ambient Umhvervi Meio Ambient Umhvervi Meio Ambient Umhvervi Meio Ambient Umhvervi Eislent Æðislegt Eislent Æðislegt Excelente Eislent 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 Poluíres Menka Poluíres Menka Poluíres Menka Poluíres Menka Ganhar Venna Ganjar Venna Ganjar Venna Ganjar Venna Sood Hilsa Sood Hilsa Sood Hilsa Saúde Hilsa Resistente Estarcos Resistente Estarcos Refeição Mortif Refeição Mortif Desperdício Soune Desperdício Soune Fresco 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 Cuidado Ummunnen Cuidado Ummunnen Meio ambiente Umhvervi Meio ambiente Umhvervi Excelente Eislent 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 Poluíres Menka Poluíres Menka Ganhar Venna Ganhar Venna Saúde Hilsa Saúde Hilsa A principal Adel A principal Adel A principal Adel A principal Adel Engenheiro Verk Frederik Engenheiro Verk Frederikur Engenheiro Verk Frederikur Engenheiro Verk Frederikur Piloto Piloto Flumadr Piloto Flumadr Piloto Flumadr Etor, Leicare. Etor, Leicare. Scientista, Vicente amados. Scientista, Vicente amados. Anjo, Enquite. Anjo, Enquite. Anjo, Enquite. Anjo, Enquite. Exemplo, Taime. Exemplo, Taime. Exemplo, Taime. Exemplo, Taime. Solgade. Armadas. 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 Futuro. Framte. Futuro. Framte. Futuro. Framte. Futuro. Framte. Natur. Natur. Natureza A principal Engenheiro Engenheiro Piloto Flúmadur Leikare Scientista Anjo Enquitl Exemplo Taime Exemplo Taime Soldado Armadas Soldado Armadas Futuro Framte Futuro Framte Natureza 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 Plantar Plantar planta, plantar, 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 respeito, verdingo, respeito, verdingo, respeito, verdingo, selvagem, lichter, local, stader, local, stader, local, stader, local, stader, local, stader, rosa, hachkave, 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 rosa, 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 rosa Merda. Glec. Merda. Tamanho. Starth. Tamanho. Starth. Tamanho. Starth. Lugista. Pudaregante. Lugista. Pudaregante. Lugista. Pudaregante. Lugista. Pudaregante. Plastiku. Plast. Plastiku. Plast. Plastiku. Plast. Plastiku. Plast. Hsiklar. Enturvina Reciclar Enturvina Reciclar Enturvina Reciclar Enturvina Plantar Planta Plantar Planta Respeito Verdeigo Respeito Verdeigo Selvagem Lüchter Selvagem Lüchter Local Stader Local Stader Rosa Hachkade Rosa Hachkade Glitz Mela Glitz Mela Tamanho Stard Tamanho Stard Logista Puderegante Logista Puderegante Plástico Plast Plástico Plast Reciclar Enturvina Reciclar Enturvina Shampoo 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 As Vezes Stunt As Vezes Stunt As Vezes Stunt As Vezes Stunt Strunt Forte, homem de negócios, coi psistli, mader. Homem de negócios, coi psistli, mader. Diretor, leiksteore. Diretor, leiksteore. Programador, forritari. Programador, forritari. Programador, forritari. Programador, forritari. Advogado. Advogado. President, forritari. President, forsti. President, forsti. Pinista. Piano leikare. Pinista. Piano leikare. Shampoo. 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 As vezes. Stuntem. As vezes. Stuntem. Usualmente. Vanilla. Usualmente. Vanilla. Passado. Forte. Passado. Forte. Homem de negócios. Homem de negócios. Coi psistli, mader. Homem de negócios. Coi psistli, mader. Diretor. Leiksteore. Diretor. Leiksteore. Programador. Forritari. Forritari. Programador. Forritari. Advogado. Lokfradinkur. Advogado. Lokfradinkur. Presidente. Fosati. Presidente. Fosati. Pianista. Piano leikare. Pianista. Pianuleikari. Sopping. Smáralind. Sopping. Smáralind. Sopping. Smáralind. Sopping. Smáralind. Internet. 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 Clique. Smetler. Clique. Smetler. Clique. Smetler. Clique. Smetler. Tigela. Scowl. Tigela. Scowl. Tigela. Scowl. Tigela. Scowl. Rir. Cláuter. Rir. Cláuter. Rir. Cláuter. Rir. Cláuter. RERRA CORRER ESCORCA CORRER ESCORCA CORRER ESCORCA CORRER ESCORCA SIBONET SAUPE SIBONET SAUPE SIBONET SAUPE SIBONET SAUPE BOLU CACA BOLU CACA BOLU CACA BOLU CACA LANSAR CACTA LANSAR CACTA LANSAR CACTA LANSAR CACTA SOPE SOPE SMÁRALIND SOPE SMÁRALIND INTERNET 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 CLICK CLICK SMÁRALIND CLICK SMÁRALIND EM SMÁRALIND SMÁRALIND SOPE Escorca Correr Escorca Cibonete Chaupe Cibonete Chaupe Bolo Caca Bolo Caca Lançar Casta Lançar Casta Choro Crauta Choro Crauta Choro Crauta Choro Crauta Banulho Auvade Banulho Auvade Banulho Auvade Banulho Auvade Deus Kvuth Deus Kvuth Deus Kvuth 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 Diligente 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 Tuler Clima Weather Clima Weather Clima Weather 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 Nublado 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 Foco Névua Suave Leite Suave Leite Suave Leite Símbolo Talk Ventoso Gleis Ventoso Gleis Ventoso Gleis Ventoso Gleis Choro Crauta Choro Crauta Barnulho Alvade Barnulho Alvade Deus Kvoth Kvoth Diligente Tuler Diligente Tuler Clima Weather Clima Weather Nublado Schiaf Nublado Schiaf Névoa Fogo Névoa Fogo Suave Werte Suave Werte Símbolo Talk Símbolo Talk Ventoso Gleis Ventoso Plais Bravo Hleracur Bravo Hleracur Bravo Hleracur Bravo Hleracur Inteligente Smjalt Inteligente Smjalt Inteligente Smjalt Inteligente Smjalt Por sorte Happen Por sorte Happen Por sorte Happen Por sorte Happen Seco Furt Seco Furt Seco Furt Seco Furt Nebuloso Foka Nebuloso Foka Nebuloso Foka Nebuloso Foka Nevado Stnovi Nevado Stnovi Nevado Stnovi Ensolarado Sol rica Ensolarado Sol rica Ensolarado Sol rica Ensolarado Ensolarado Sol rica Viagem Ferdaste Viagem Ferda Viagem Ferda Viagem Ferda Rápido Fláter Rapido Fláter Rápido Fláter Rápido Fláter Boa Neck de Neve Bravo Bravo Inteligente Por sorte Por sorte Seco Nubuloso Foca Nebuloso Foca Nevado Estnovi Nevado Estnovi Ensolarado Sol rica Ensolarado Sol rica Viagem Ferdaste Viagem Ferdaste Rápido Flöter Rápido Flöter Boa Neck de Neve Snowcart Boa Neck de Neve Snowcart Temperatura Etaste Temperatura Etaste Temperatura Etaste Temperatura Etaste Tornars Verda Tornars Verda Tornars Verda TORNAR-SE VERDA ACREDITAM TRUA ACREDITAM TRUA ACREDITAM TRUA ACREDITAM TRUA CALENDÁRIO DAGATAL CALENDÁRIO DAGATAL CALENDÁRIO DAGATAL CALENDÁRIO DAGATAL CÍCLUM RINCRAUS CÍCLUM RINCRAUS CÍCLUM RINCRAUS CÍCLUM RINCRAUS ONESTO HEIDAR LEGUR ONESTO HEIDAR LEGUR ONESTO HEIDAR LEGUR ONESTO HEIDAR LEGUR SOPA SUPA SOPA SOUPA SOPA 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 SUPA Dirçom, fio, clássico, clássico. Briljðu sol, solskin, temperatúra, hitastig, turnars, verða. Tornars, verða, acreditam, trúa, acreditam, trúa. Calendário, taga tal, calendário, taga tal, ciclo, rínquraus, ciclo, rínquraus. Honesto, heidarlægur, honesto, heidarlægur. Sopa, súpa, súpa. Dirçom, fio, clássico, clássico, clássico. Briljðu sol, solskin, sórt. Sórt, hepni, sórt. Sórt, hepni, sórt. Svôzum, rekninkarlægt. Svôzum, rekninkarlægt. Svôzum, rekninkarlægt. Svôzum, rekninkarlægt. Heldur afvjál. Indistlægt. Heldur afvjál. Heldur afvjál. Indistlægt. Heldur afvjál. Indistlægt. Neus sermos, feitur. Três, tretum. Três, tretum. Três, tretum. Três. Três, tretum. Dregaú. 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 Neu. Snjór. Neu. Snjór. Neu. Snjór. Neu. Snjór. Mensagem. Scalaboth. Mensagem. Scalaboth. Mensagem. Mensagem. Scalaboth. Lua. Lua. Tunel. Lua. Tunel. Lua. Tunel. Sorte. Hápni. Sorte. Hápni. Corredor. Corredor. Flöipare. Corredor. Flöipare. Svoso. Rechninkerlacht. Svoso. Rechninkerlacht. Adorável. Intestlacht. Adorável. Intestlacht. Neus sermos. Feitur. Neus sermos. Feitur. Três. Thraton. Três. Thraton. Dragão. 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 Neve. Snjór. Neve. Snjór. Mensagem. Skilapoth. Mensagem. Skilapoth. Lua. Tunel. Lua. Tunel. Perigoso. Hechtelacht. Perigoso. Hechtelacht. Perigoso. Hechtelacht. Perigoso. Hechtelacht. Friado. Fri. Friado. Fri. Fri. Friado. Fri. 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 Erros. Fri. 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 convite, belda, razão, aústaida, razão, aústaida, razão, aústaida, razão, aústaida, razão, aústaida, como, sem, como, sem, como, sem, escolher, veste, escolher, veste, escolher, veste, escolher, veste, aguard, halta, aguard, halta, aguard, halta, pressa, flitur, pressa, flitur, pressa, flitur, pressa, flitur, prigoso, fri, 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 erros, riscron, erros, riscron, partida, passa, partida, passa, convite, belda, convite, belda, razão, aústaida, razão, aústaida, como, sem, como, sem, escolher, veste, escolher, veste, escolher, veste, aguard, halta, aguard, halta, pressa, flitur, pressa, flitur, abalha, bi, abalha, bi, abalha, bi, abalha, bi, masculino, 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 Alimentação, faida. Inseto, escortir. Inseto, escortir. Inseto, escortir. Inseto, escortir. Distrito, um time. Distrito, um time. Distrito, um time. Distrito, um time. Queimar. Prana, queimar. Prana, queimar. Prana, queimar. Prana, pintura. Maula, pintura. Maula, pintura. Maula, pintura. Maula, objetivo. Marquemeth. Objetivo. Marquemeth. Objetivo. Marquemeth. Objetivo. Marquemeth. Abelha. 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 Bi. Masculino. Katkens. Masculino. Katkens. Kultar. 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 Alimentação. Faida. Alimentação. Faida. Inseto. Escortir. Inseto. Escortir. Distrito Um time Distrito Um time Queimar Prana Queimar Prana Pintura Maula Pintura Maula Objetivo Markment Objetivo Markmið Igreja Kirkja Igreja Kirkja Lembrar Muna Lembrar Muna Lembrar Muna Lembrar Muna Kumprimentar Hilsa Kumprimentar Hilsa Kumprimentar Hilsa Kumprimentar Hilsa Brilhante Bioskt Brilhante Gabriel Bioskt Brilhante Merkur Sombrio Merkur Esqueço Clema Esqueço Clema Esqueço Clema Esqueço Clema Rainha Trotning Rainha Trotning Rainha Trotning Rainha Trotning Liga Letoi Liga Letoi Liga Letoi Liga Letoi Rectangulo Riecht Rectangulo 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 Bru Cascut Bru Cascut Bru Cascut Bru Cascut Lembrar Muna Lembrar Muna Cumprimentar Elsa Cumprimentar Elsa Brilhante Pjost Brilhante Pjost Sombrio Merkur Sombrio Merkur Esqueço Clema Esqueço Clema Rainha Trottning Rainha Trottning Lida Lêtoj Lida Lêtoj Rectangulo Reachtirdningur Retangulo Reachtirdningur Sepultura Creve Spultura Creve Bru Calcut Bru Calcut Otro 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 Milho Cort Milho Cort Milho Cort Milho Cort Murando Menosplade Murando Menosplade Murando Menosplade Crida Crida Húnanc Crida Húnanc Crida Húnanc Quadra Block Quadra Block Quadra Block Quadra Block Detaj Lau Detaj Lau Detaj Lau Detaj Lau Construir Petja Construir Petja Construir Petja Construir Petja Lavo Clif Lavo Clif Lavo Clif Lavo Clif Castanho E Castanho Bruto Castanho Bruto Castanho Bruto Claro Crença Claro Crença Claro Rensa Claro Rensa Outro Anar Outro Anar Milho Corto Milho Corto Murando Menos plave Murando Menos plave Crida Huenang Crida Huenang Quadra Block Quadra Block Detar Lau Detar Lau Construir Petra Construir Petra Lavo Clif Lavo Clif Castanho Brut Castanho Brut Claro Rensa Claro Rensa Noite 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 Famoso Freur Famoso Freur Famoso Freur Famoso Freur Esquerda Venstre Esquerda 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 Venstre Esquerda Vente Em linha Rita, bent. Escritório, escrevestuva. Escritório, escrevestuva. Postar, estada, postar, estada, postar, estada, postar, estada, postar, postar, estada, durante Ao medan, turent, ao medan, turent, ao medan, longe, i burtu, longe, i burtu, longe, i burtu. Nas proximidades, in oucranen. Nas proximidades, in oucranen. Nas proximidades, in oucranen. Nas proximidades, in oucranen. Passear. Skodan or fardir. Passear. Skodan or fardir. Passear. Skodan or fardir. Passear. Skodan or fardir. Famoso Freur Esquerda Venstre Esquerda Venstre Em linha Rita Pente Em linha Rita Pente Escritório Escrevestova Escritório Escrevestova Postar Estada Postar Estada Durante Almedon Durante Almedon Longe E perto Longe E perto Nas proximidades E na Ucrânia Nas proximidades I na Ucrânia Pesiar Skodunarferði Banko Banca 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 Volta 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 Âmsers Volta Âmsers Volta Âmsers Âmsers Sugerir Penta Penta Sugerir Penta Tij Sugerir Penta Tij Sugerir Penta Tij Enquanto Enquanto Medan Enquanto Medan Enquanto Medan Enquanto Medan Mandar Santa Mandar Santa Mandar Santa Mandar Impressionar. Vegia ripninga. Cartão postal. Postcost. Cartão postal. Postcost. Cartão postal. Postcost. Cartão postal. Postcost. Ferrovia. Yardprete. Ferrovia. Yardprete. Ferrovia. Yardprete. Ferrovia. Yardprete. Exposição. Sina. Exposição. Sina. Exposição. Sina. Exposição. Sina. Frente. Framan. Frente. Framan. Frente. Framan. Banco. 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 Volta. Ímfer. Volta. Ímfer. Sugerir. Pantate. Sugerir. Pantate. Enquanto. Médon. Enquanto. Médon. Mandar. Santa. Mandar. Santa. Impressionar. Vecchia Ripning. Impressionar. Vecchia Ripning. Cartão postal. Postcost. Cartão postal. Postcost. Ferrovia. Ferrovia. Jortpreet. Ferrovia. Jortpreet. Exposição. Sina. Exposição. Sina. Frente. Framan. Frente. Framan. Enigma. Rala cauta. Enigma. Rala cauta. Enigma. Rala cauta. Sentir. sentir 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 já no cegar já no cegar já no cegar já Nú cegar. Passar. Para frampião. Passar. Para frampião. Passar. Para frampião. Para frampião. Exame. Prove. Exame. Prove. Exame. Proof. Exame. Proof. Difícil. Ervete. Difícil. Ervete. Difícil. Ervete. Difícil. Ervete. Pobto. Fauta. Pobto. 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 Cedo. Stama. Cedo. Stama. Cedo. Stama. Cedo. Stama. Tigre. 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 Rota Leit Rota Leit Rota Leit Rota Leit Enigma Rala cauta Enigma Rala cauta Sentir Fenst Sentir Fenst Já Nu cegar Já Nu cegar Passar Far a framplau Passar Far a framplau Exame Prove Exame Prove Difícil Arvete Difícil Arvete Popt Faut Popt Faut Faut Cedo Stem Stemma Seðu Stemma Tigre Tigristir Tigre Tigristir Rota Leit Rota Leit Púrki Púrki Bekna Fesaf Púrki Bekna Fesaf Púrki Bekna Fesaf Ásia 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 Descobrir Örkotvá Descobrir Örkotvá Descobrir Örkotvá Descobrir o outro coração carta coração carta coração carta coração carta ilha eia 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 Ilha Eia Histórico Sögula Histórico Sögula Histórico Sögula Histórico Sögula Enviar Pôster Enviar Pôster Enviar Pôster Enviar Pôster Velozes Ráte Velozes Ráte Velozes Ráte Velozes Ráte Tipo Coders Tipo Coders Tipo Coders Tipo Coders Emprestar Lána Emprestar Lána Emprestar Lána Emprestar Lána Porquê Pôster Porquê Pôster Aze 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 Descobrir 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 Coração Carta Coração Carta Ilha 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 Eia Histórico Sögula 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 Enviar Pôster Enviar Pôster Velozes Rátt Velozes Rátt Típu coder, tipo, coder, emprestar, launa, emprestar, launa, alcance, nau, alcance, nau, alcance, nau, alcance, nau. Eutronicum, Ravran, Cunetas, Tenkia, Cunetas, Tenkia, Cunetas, Tenkia, Cunetas, Tenkia, Cunetas, Cunetas, Tenkia, Através, Ikkekenem, Através, Ikkekenem, Através, Ikkekenem, Um negócio. Vederskifti. Cozinhar. Alta. Cozinhar. Alta. Cozinhar. Alta. Cozinhar. Alta. Vambida. Trekkur. Vambida. Trekkur. Vambida. Trekkur. Brudferias. Fri. Brudferias. Fri. Brudferias. Fri. Período de férias Free Pergar Porca Pergar Porca Pergar Porca Pergar Porca Mudança Préting Mudança Préting Mudança Préting Mudança Préting Alcance Nau Alcance Nau Eutronicum Ravran Eutronicum Ravran Cunetar Tenkia Cunetar Tenkia Através Ikeknum Através Ikeknum Um negócio Veskifti Um negócio Veskifti Cozinhar Elta Cozinhar Elta Bebida Bebida Trícor Bebida Trícor Período de férias Free Período de férias Free Pagar Porca Pagar Porca Mudança Mudança Préting Mudança Préting Cão Hunter Cão Hunter Cão Hunter Cão Hunter Falhou Falhou Mestakast Falhou Mestakast Falhou Falhou Mestakast Precisar Precisar Ordem Gras Ordem Gras Ordem Ordem Gras Ordem Gras Fazer compras Verstlund Fazer compras Verstlund Fazer compras Verstlund Fazer compras Verstlund Espaço Room Espaço Room Espaço Room Espaço Room Forte Estarcos Forte Estarcos Forte Estarcos Forte Estarcos Amarelo Amarelo Custe Amarelo Custe Amarelo Custe Custe Lento Raior Lento Raior Lento Raior Lento Raior Avião Flúvio Avião Flúvio Avião Flúvio Flúvio Cão 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 Hunter Falhou Mestacaste Falhou Mestacaste Precisar Therve Precisar Therve Ordem 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 Fazer compras Verstlund Fazer compras Verstlund Espaço Rum Espaço Rum Forte Estarcos Amarelo Amarelo Custe Amarelo Custe Lento Raior Lento Raior Avião Flúvio Avião Flúvio Flúvio Estrangeiro Erlentum Estrangeiro Erlentum Estrangeiro Erlentum Estrangeiro Erlentum Estrangeiro Lírio Lili Lírio Lili Lírio Lili 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 Mercado Marcados Rico 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 Vender Célia Vender Célia Vender Célia Vender Célia Mestre Responde Mestre Responde Mestre Responde Mestre Responde Retorna After Retorna After Retorna After After Retorna After Proprietário Agente Proprietário Agente Proprietário Agente Proprietário Agente Coz einfire Coz 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 Pez Coz Pez Pez Pogás. Cripa. Estrangeiro. Erlentum. Estrangeiro. Erlentum. Lírio. Lili. Lírio. Lili. Mercado. Marcados. Mercado. Marcados. Rico. 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 Vender. Sélia. Vender. Sélia. Mestre. Responde. Mestre. Responde. Retorna. After. Retorna. After. Proprietário. Eigante. Proprietário. Eigante. Quassar. Veide. Quassar. Veide. Pogás. Cripa. Pogás. Cripa. Pogás. Uralha. Era. Uralha. Era. Uralha. Era. Punt. Penta. Punt. Penta. Punt. PENTA ESTUDE RANCHOK ESTUDE RANCHOK ESTUDE RANCHOK ESTUDE RANCHOK SOBREVIVÊNCIA LEVEN SOBREVIVÊNCIA LEVEN SOBREVIVÊNCIA Sobrevivência Rabo Juntos Juntos Perder-se Tapa Perder-se Tapa Perder-se Tapa Seguro Leracht Seguro Leracht Seguro Leracht Seguro Leracht Caro Dist Caro Diste Caro Diste Caro Diste Metade Halt Metade Halt Metade Halt Metade Halt Uralha Era Orelha Era Ponto Penta 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 Estude Ranshock Estude Ranshock Sobrevivência Leven Sobrevivência Leven Rabo Rala Rabo Rala Juntos Saman Juntos Saman Perder-se Tapa Perder-se Tapa Suguru Urugt Suguru Urugt Garu Dist Garu Dist Mutað Halt Mutað Halt Kunigar Samskifte Kunigar Samskifte Kunigar Samskifte Kunigar Samskifte Mudir Flete, mover, Flete, mover, Flete, mover, Flete, gestão, Sputnik, gestão, Sputnik, Fragum, veikos, fracum, veikos, fracum, veikos, fracum, veikos, baratu, outis, baratu, outis, baratu, salvo, vista, salvo, vista, salvo, vista, salvo, vista, frio, cald, frio, cald, Frio Cált Frio Cált Planeta Requistiar-te na Planeta Requistiar-te na Planeta Requistiar-te na Planeta Requistiar-te na Esta noite Icfalt Esta noite Icfalt Esta noite Icfalt Esta noite Icfalt Céu Hemen Céu Hemen Céu Hemen Céu Hemen Comunicar Samskifti Comunicar Samskifti Mover Fletja Questão Spurning Questão Spurning Fraco Veikor 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 Bratu Ótir Bratu Ótir Salvum Vista Salvum Vista Prata 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 Panela Prata Planela Poular Comunicar-te Posto Junicar-te Plata Napa Amma Pra PENINGA PENINGA PARECE PERDASTE SERVIÇO SERVIÇO CRÁQUE CRIANÇA CRACKI CRIANÇA CRACKI CRIANÇA CRACKI TURN FERTH TURN FERTH TURN FERTH TURN FERTH ATRÁS SIDAN ATRÁS SIDAN ATRÁS SIDAN ATRÁS SIDAN PERNA FOLTER PERNA FOLTER PERNA FOLTER CONJUNTO CONJUNTO SETE CONJUNTO SETE CONJUNTO SETE Gukal, setia. Somente para. Somente para. Dynæru. Peninka. Peres. Peres. Serviço. Serviço. Criança. Criança. Tor. Ferð. Atrás. Siden. Atrás. Siden. Perna. Volter. Perna. Volter. Conjunto. Set. Conjunto. Set. Colgar. Setia. Colgar. Setia. Somente. Para. Para. Somente. Para. Empurrar. Ita. Empurrar. Ita. Empurrar. Ita. Empurrar. Ita. Emkilare. Ta. Ena. Ah. Em. Ná. Baixa, nether, brinquedos, leitfunk, terra. Terra, nether, terra. Terra, nether, anel. Rincos, anel. Rincos, anel. Rincos, anel. Rincos. Azul. Blaur. Azul. Blaur. Azul. Blaur. Azul. Blaur. Flutuador. Flota. Flutuador. Flota. Flutuador. Flota. Flutuador. Lado fora Nave espacial Ruta Nave espacial Ruta Nave espacial Ruta Nave espacial Ruta Empurrar Ita Empurrar Ita Fulscópio Tchowneque Fulscópio Tchowneque Baixa Nether Baixa Nether Brinquedo Leitvank Brinquedo Leitvank Terra Earth Terra Earth Anel Rincos Rincos Anel Rincos Azul Plaur Azul Plaur Flutuador Flota Flutuador Flota Lado fora Ute Lado fora Ute Nave espacial Ruta Nave espacial Ruta Estranho Unterlecht Estranho Unterlecht Estranho Unterlecht Estranho Unterlecht Nuvem Ski Nuvem Ski Nuvem Ski Nuvem Ski Prejuízo Escada Prejuízo Escada Perjuízo Escada Prejuízo Escada Porcento Por cento, por cento, por cento, por cento. Procent Leve Lêus Leve Lêus Leve Lêus Leve Lêus Branco Quitter Branco Quitter Branco Quitter Branco Quitter Saltar Orpa Saltar Orpa Saltar Orpa Saltar Orpa Próprio Eiga Próprio Eiga Próprio Eiga Próprio Eiga Chão Jörg Chão Jörg Chão Jörg 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 Especial Especial Sexta Especial 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 Nuvem. Esqui. Prejuízo. Escada. Prejuízo. Escada. Porcento. Procent. Porcento. Procent. Leve. Leus. Leve. Leus. Branco. Quítor. Branco. Quítor. Saltar. Orpa. Saltar. Orpa. Próprio. Eiga. Próprio. Eiga. Chão. Yörth. Chão. Yörth. Especial. Zerstacht. Especial. Zerstacht. Pipa. Flútrica. Pipa. Flútrica. Pipa. Flútrica. Flútrica. Além disso. Lica. Além disso. Lica. Além disso. Lica. Além disso. Lica. Museu. Chap. Museu. Chap. Chap. Museu. Chap. Círculo. Rincor. Círculo. Rincor. Círculo. Rincor. Círculo. Rincor. Desenho animado. Techniment. Desenho animado. Techniment. Desenho animado. Techniment. Desenho animado. Techniment. Ocultar. Verla. Ocultar. Verla. Ocultar Ferla Rocha Tark Rocha Tark Rocha Tark Rocha Tark Tesouras Schiaire Tesouras Schiaire Tesouras Schiaire Tesouras Schiaire Procurar Leta Procurar Leta Procurar Leta Procurar Leta Implorar Petla Implorar Petla Implorar Petla Implorar Petla Pipa Flutrica Pipa Flutrica Além disso Lica Além disso Lica Museu Museu Chapo Museu Chapo Círculo Rincor Círculo Rincor Desenho animado Tecnic Desenho animado Tecnic Ocum Ocultar Ocultar Ferla Ferla Ocultar Rock Rocha Ferla Rocha Barco Teseouras Tesouras Procurar Leta Procurar Leita Implorar Petla Implorar Petla Significar Wonter Significar Wonter Significar Wonter Significar Wonter Pissaport Velabref Pissaport Velabref Pissaport Velabref Pissaport Velabref Sluitari Immana Sluitari Immana Sluitari Immana Sluitari Em mana. Febre. Ete. Febre. Ete. Febre. Febre. Ete. Remédio. Leif. Remédio. Leif. Remédio. Leif. Remédio. Leif. Borda. Borse. Borda. Borse. Borda. Borse. Escorrendo. Flöipante. Escorrendo. Flöipante. Escorrendo. Flöipante. Escorrendo. Flöipante. Acontecer. Queras't. Acontecer. Gueras't. Acontecer. Gueras't. Acontecer. Gueras't. Poema, leuze. Engraçado, fente. Significar, vontade. Pissaporte, vega breve. Slitário, emana. Febre. Remédio, leve. Borda, borse. Escorrendo. Hleupante. Escorrendo. Hleupante. Acontecer. Queras-te. Acontecer. Queras-te. Poema. Leuze. Poema. Leuze. Engraçado. Fentez. Engraçado. Fentez. Favorito. Urpaals. Favorito. Urpaals. Favorito. Urpaals. Favorito. Urpaals. Personagem. Ale. Personagem. Ale. Personagem. Ale. Personagem. Ale. Torcer. 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 Mês, Rista, Mês, Rista, Mês, Rista, Mês, Rista Alôngu Alôngu Importante Mêkelvárt Importante Mêkelvárt Importante Mêkelvárt Importante Mêkelvárt Sei Aum Sei Aum Sei Aum Sei Aum Obedecer Lida Obedecer Lida Obedecer Lida Obedecer Lida Favorito O Obedecer 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 Rasa Obedecer 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 Mês Resta Mês Resta Esposa Kona Esposa Kona Ao longo Ausamt Ao longo Ausamt Importante Mekelvacht Importante Mekelvacht Sei Á Sei Á Obdser Hlíða Obdser Hlíða Relatório Skístla Relatório Skístla Relatório Skístla Segurança Ørriki Segurança Ørriki Segurança Ørriki Segurança Ørriki Eletricum Ravmax Eletricum Ravmax Eletricum Ravmax Eletricum Ravmax Kento Kento Hort Kento Hort Kento Hort Hort Kento Hort Caso Mauleth Caso Máuleth Máuleth Caso Máuleth Fácto Máuleth Fácto Eletricum Eletricum Fácto Eletricum Fácto Eletricum Eletricum Sonho lento. Cheveiros. Estrada. Végor. Estrada. Végor. Estrada. Végor. Tráfego. Âmcer. Tráfego. Âmcer. Tráfego. Âmcer. Tráfego. Âmcer. Motorista. Êgumadr. Motorista. Êgumadr. Motorista. Êgumadr. Motorista. Êgumadr. Relatório. Skistla. Relatório. Skistla. Segurança. Êgur. 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 Eletricum. Ravmax. Eletricum. Ravmax. Canto. Hort. Canto. Hort. Caso. Maul. Mald. Fácto. Estadarent. Fácto. Estadarent. Sonolento. Cheveiros. Sonolento. Cheveiros. Estrada. Estrada. Végor. Estrada. Végor. Tráfego. Êgur. Tráfego. Êgur. Motorista. Êgumadr. Motorista. Êgumadr. Veiklum. Ökutæki. Véiklum. Ökutæki. Veiklum. Ökutæki. Ökutæki. Pókús. Fávæl. Pókús. Fávæl. Pókús. Fávæl. Solta. Trope. Solta. Trope. Solta. Trope. Fumaça. Rêkor. Fumaça. Rêkor. Fumaça. Rêkor. Manter. Halta. Manter. Halta. Manter. Halta. Manter. Halta. Todo. Ele. Todo. Ele. Todo. Heil. Heil. Doðu. Heil. Sjæju. Kvöldur. Sjæju. Kvöldur. Sjæju. Kvöldur. Sjæju. Kvöldur. Ventíste. Tumleiknes. 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 Arvhúru. Tríje. Arvhúru. Trije. Trije. Arvhúru. Trije. Kvöldur. Importam. Epni. Importam. Epni. Importam. Epni. Importam. Epni. Veículo Ökutaki Poucos Faur Solta Trope Fumaça Reikur Fumaça Reikur Manter Halta Manter Halta Todo Heel Todo Heel Cheio Fütler Cheio Fütler Dentista Tanlögnis Dentista Tanlögnis Arvuran Tríe Arvuran Tríe Importa Efni Importa Efni Ouvir Heira Ouvir Heira Ouvir Heira Ouvir Heira Aconselhar 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 Raul Aler Aler Aconselhar Raul Aler 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 Teste Test Ausente Fervarante Ausente Fervarante Ausente Fervarante Ausente Cervarante, duridum, sour, duridum, sour, duridum, sour, duridum, sour. Quer canta, holse, quer canta, holse, quer canta, holse. Quer canta, holse, dor de dente, tampina, dor de dente, tampina, dor de dente, tampina. Chalk, alfatl. Chalk, alfatl. Chalk, alfatl. Chalk, alfatl. Roupa. Scalpe. Escapar. Filia. Escapar. Filia. Escapar. Filia. Ouvir. Erra. Ouvir Erra Aconselhar Rá de alérquia Aconselhar Rá de alérquia Teste Prove Teste Prove Ausente Fiar varante Ausente Fiar varante Durido Saur Durido Saur Garganta Holce Garganta Holce Dor de dente Tampina Dor de dente Tampina Choque Aufat Choque Aufat Armare de roupa Scalp Armare de roupa Scalp Escapar Flia Escapar Flia Flia Há Poque Este Klimen Há flia D Há Enco